Jó Foi provado e perdeu tudo o que era seu Mesmo assim, ele não deixou de confiar em Deus Deus, quando prova é pra capacitar Quem é provado pelo fogo forte vai ficar Não importa o que vier O segredo é confiar Então confie em Deus Deus é o mesmo e não mudou Se prometeu vai cumprir A vitória já está em suas mãos Ele cuida de você Não o deixa perder Confie em Deus Mas que eu somente crer Jó Teve restituição das mãos de Deus Recebeu em dobro tudo que era seu O inimigo perdeu Creia A sua esperança reviveu Deus pode restaurar os sonhos seus Pois o melhor Pois o melhor ele tem A vitória A vitória já está em suas mãos Ele cuida de você Não o deixa perder Confia Confia Gasta somente crer Ninguém ainda viu E nem pensou Tão pouco o coração Imaginou Imaginou É o que Deus tem Preparado Para quem Ele confiou Deus é o mesmo Deus é o mesmo e não mudou Se prometeu vai cumprir A vitória já está em suas mãos Ele cuida de você Não o deixa perder Confie Basta somente crer Basta somente crer Confie Confie Basta somente crer Confie Basta somente crer Confie Basta somente crer Fim 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 A CIDADE NO BRASIL